Eu sinto que eu vivo em uma bolha. A gente meio que tenta caminhar entre vários mundos. E como que a gente faz pra dialogar sem ser colonizador, impor a minha ideia? A intenção não é mesmo impor nada pra ninguém, mas é fazer com, tipo, que não seja abafada a minha voz e que eu consiga jogar essa reflexão pros meus também. Senão a gente acaba caindo também nesse rolê do, tipo, isso aqui que eu tô falando é certo, o que você tá falando é errado. Tipo, mano, o diálogo, acho que preservar o diálogo é o grande desafio. E é meio que uma questão, assim, um exercício que eu tenho feito comigo mesma, que é sair da bolha. Tipo, mano, você tem que estar pronto pra ouvir o... Nossa, você tá muito rebelde, que é o que eu mais escuto da minha família. Tipo, você tá muito desandada. Tipo, mano, o quê? Como assim?